Você está de quarentena? Sabia que dá para se exercitar sem sair de casa? Semina o combate ao coronavírus. Seguro o bastão, afasta um pouquinho a pernadura do quadril, flexiona um pouquinho o joelho, barriga e bumbum durinho. Flexiona e estende dez vezes. Inverte a posição da mão, apoia o bastão aqui no ombro, e vai para frente e volta. Estende o braço e volta. Dez repetições. Em seguida, para cima, sobe e desce. Sobe e desce. Dez repetições. Seguro o bastão lá na pontinha, afasta um pouco mais a perna. Lembra, a gente sempre flexiona o barriga e o bumbum bem durinhos. E vai de um lado para o outro. Dez repetições para cada lado. Quem conseguir, tiver uma humildade de ombro melhor, pode apoiar o bastão atrás. Dez repetições de cada movimento. E vai repetir essa sequência de braço por três vezes. Muito bem. Ajude no combate ao coronavírus. E vai repetir essa sequência de braço.